Música Superior Tribunal de Justiça decide que Vara Especializada em Violência Doméstica é competente para julgar abuso sexual contra vítima de 4 anos de idade A sexta turma do STJ reformou parcialmente a córdão de segunda instância para determinar a remessa de um processo para o Juizado Adjunto Criminal e de Violência Doméstica contra Mulher de um caso em que se apura violência sexual contra uma menina de 4 anos, supostamente cometido pelo próprio pai O homem foi preso preventivamente sob a suspeita de estupro de vulnerável As duas primeiras instâncias entenderam que o crime não teria motivação de gênero para justificar a incidência da lei Maria da Penha concluindo que a agressão ocorreu em razão da idade da vítima e não da vulnerabilidade por ser do gênero feminino e por isso o caso foi mantido em uma vara comum Esse advogado explica que até este ponto do processo estava sendo aplicado o Código Penal O Código Penal aborda a violência de forma genérica Assim, estariam em cursos na pena prevista no artigo 129, parágrafo 9 a pessoa homem ou mulher que eventualmente praticar violência contra o pai, contra a mãe, contra os filhos, irmão, cônjuge, etc Mas o caso foi parar no STJ e o relator, ministro Rogério Esquieti Cruz, destacou que as condutas descritas na denúncia são tipicamente movidas pela relação patriarcal que o pai estabeleceu com a filha ressaltando que o controle sobre o corpo da criança, a ponto de o agressor se considerar legitimado para o abuso sexual é típico da estrutura de violência contra mulheres A sexta turma considerou que a Lei Maria da Penha não faz distinções quanto à idade das vítimas ou quanto à motivação do agressor sendo necessário para aplicação somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade ou afeto entre o agressor e a agredida Foi decidido que a remessa da ação penal deve ser enviada à vara especializada em violência doméstica e a prisão preventiva foi mantida